Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o Flamengo, o Flamengo jogou muito bem e acabou me surpreendendo positivamente nesse jogo aí diante do Fluminense, né? Eu quero saber a tua opinião se esse jogo do Flamengo diante do Fluminense te surpreendeu muito ou não. Óbvio que geral colocava o Fluminense como favorito nesse confronto, ou ligeiro favoritismo, mas o Flamengo chegou no jogo e acabou quebrando isso, né? O Flamengo foi um jogo muito bom do Flamengo, anulou praticamente todas as possibilidades do Fluminense fazer gol, né? No segundo tempo, a intensidade do Flamengo caiu, óbvio, vai cair, né? O Flamengo, nem o time consegue manter intensidade durante os dois tempos, mas o que pecou muito foi o Flamengo não fazer gol. O Flamengo teve, criou, 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 principalmente a Rasgueira teve duas chances claras e não marcou, né? Então, isso que o Flamengo pecou é em não fazer gol nessa partida, né? Óbvio, pro Fluminense foi um gosto de vitória, né? Sair um jogador a menos e não levar gol. Mas é isso, eu quero saber a tua opinião, vai deixando seu like e seu like ajuda demais. A Jovem Pan Esporte, vamos embora pra mais um react. Tamo junto! Boa noite, amigos do Canelada. O Fla-Flu que não merecia o 0x0, hein? Até porque o Flamengo jogou melhor. Hoje o Flamengo jogou melhor, hoje cheguei na Jovem Pan, era uma secação só. Ih, vai ser uma lavada do Fluminense. Ih, hoje o Fluminense vai dar uma lavada. Ah, o Fernando Diniz! E hoje o Sampaoli se destacou, porque o Sampaoli anulou o Fluminense. O Sampaoli conseguiu fazer o Flamengo jogar melhor e o Flamengo mais uma vez desperdiçou oportunidades. Poderia ter saído com a vantagem do jogo de hoje. O Flamengo foi bem no jogo de hoje. Agora, mais uma vez, um Flamengo que quando tem a vantagem numérica, não sabe utilizar essa vantagem numérica. Porque o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, quando eram 11 contra 11. E no segundo, no final do segundo principalmente, quando teve um jogador a mais, não ameaçou o Fluminense como deveria. Não pressionou o Fluminense como deveria. Era um jogador a mais. O Flamengo precisa ter mais sangue nos olhos, às vezes, na minha opinião, quando tem principalmente um jogador a mais. Teve contra o Bahia dois jogadores a mais. E o Flamengo hoje foi melhor. Mostrou que clássico, que com o elenco que tem, não tem esse negócio também. Ah, o Fluminense está jogando o melhor futebol do Brasil. É o Flamengo. É o time que tem o elenco mais caro do Brasil. Tem o Sampaoli chegando e é um clássico, Fla-Flu, Maracanã lotado. É bom demais de ver. E hoje, pra mim, o Flamengo mereceu uma vitória. Jogou melhor. E o Sampaoli, a gente vai debater isso, se saiu melhor do que o Fernando Diniz. Hoje, foi assim também no Campeonato Carioca, quando o Flamengo abriu a vantagem, fez 2x0 e depois o Fluminense venceu por 4x1 e foi o campeão. É um duelo de dois jogos. Tá aqui comigo o Souza. Chouza, né? Ele que jogou no Fluminense, foi campeão no Fluminense. Flávio Prado, Fábio Piperno. O Flamengo melhor hoje em campo. E outra, te pergunto, o Sampaoli soube anular esse Fluminense que hoje joga o melhor futebol do futebol brasileiro? Boa noite, empilhado. Boa noite a todos. Então, hoje foi bacana de ver o Flamengo jogando, né? Eu te falei antes aqui, antes de começar, né? A gente vê um Flamengo diferente, adiantando as linhas, né? Marcando o Fluminense em cima, que é a principal característica do Diniz, é sair com toque de bola de trás, né? Conseguiu sair algumas vezes, mas foi pouco. Que quando saía, ele usou um fator que é muito importante, a falta, aquela... O Flamengo hoje fez muito mais falta do que o Fluminense, mas aquela falta técnica, né? A falta que separa para não dar o contra-ataque. Então, o Sampaoli hoje mostrou por que veio, né? Claro, são dois jogos ainda. E gosto, sim, gosto quando um treinador, né? Porque por mais que o Flamengo tenha o time mais caro, né? Do futebol brasileiro, se não for sul-americano, né? Mais caro, teve a humildade de quando não tem a bola, marcar bem o Fluminense. Eu acho que o grande fator, a diferença do jogo hoje, foi que o Flamengo não jogou só com nome. O Flamengo jogou marcando, respeitou o Fluminense, que é o melhor futebol hoje jogado do Brasil, junto com o Palmeiras. Mas assim, o Sampaoli hoje, a estratégia dele deu mais certo. Claro, né? A gente, às vezes, vê um jogador a menos, mas assim, às vezes, quando você joga com um time que tem um jogador a menos, é muito mais difícil, porque o time se fecha de uma forma e só te dá o chute de fora da área, né? E aí, quando você não tem um cabeceador como o Pedro, não adianta, né? A bola chegava na lateral, tentava, e quando cruzava, e aí a zagueira do Fluminense levou vantagem. Mas gostei da forma como o Sampaoli hoje respeitou e se posicionou dentro de campo. E outra, né? O Flamengo se posicionou como tem que ser o Flamengo. Sangue nos olhos, pô. Me incomoda muito um Flamengo apático, como foi no segundo tempo contra o Bahia, como vem sendo em muitos jogos, inclusive em muitas competições. Um Flamengo que tem um elenco caríssimo, que tem o melhor elenco do Brasil de elenco, e que muitas vezes mostrou apatia, não mostrou vontade pra jogar. Hoje, pelo menos, foi um Flamengo com vontade o jogo inteiro. Foi um Flamengo sem dar mole o jogo inteiro. Eu destaco, né, Flávio Prado, você tava comentando o jogo, o Zé também tava narrando, acho que o Léo Pereira e o Pulgar estão vivendo uma boa fase. Tá? O Pulgar, principalmente. Eu, as pessoas dizem, ah, pirado, critica. Quando eu critico e joga bem, eu assumo. Eu fui um crítico do Pulgar. Eu falava, pô, esse cara veio, seleção chilena, sempre quando entra não joga bem. Agora, vai ver, faltava ritmo de jogo. O Sampaoli chegou, confiou no cara que jogou com ele na seleção chilena, e de verdade, pra mim, hoje, é um dos principais jogadores do Flamengo. Numa fase que é ruim, o Pulgar virou aquele jogador de pegada, que tava faltando no meio-campo do Flamengo. Eu destacaria, Flávio, eu pergunto pra você, Ayrton Lucas, Pulgar e Léo Pereira. No Fluminense, o Fábio. O Fábio, o Cruzeiro, deve lamentar tanto ter perdido o Fábio do jeito que foi, porque continua agarrando muito o Fábio. Passa muita segurança pro time do Fluminense, Flávio. Bom, boa noite, Piliado. Boa noite, amigos. A princípio, eu concordo com o que disse o Souza, com o que você tá dizendo. O Flamengo realmente foi melhor, a marcação de São Paulo funcionou bem. Mas entendo também que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de ganhar o jogo. Com essa superioridade que ele teve, maior parte do tempo com um pós-de-bola maior do que o Fluminense, em alguns momentos chegando a quase 60%, o que contraria todos os princípios do jogo do Fernando Diniz, o Flamengo criou muito pouco, criou muito pouco. Deveria ter criado mais, deveria ter aproveitado melhor as oportunidades. Inclusive, o melhor lance do Projetivo foi a bola do Pulgar pro Gabigol, que ele chuta e o Fábio faz uma boa defesa. O Fluminense perde o jogador no segundo tempo e a pressão do Flamengo não veio com a intensidade que eu imaginava que poderia vir. Na verdade, o jogo como um todo foi abaixo do que eu esperava. Esperava muito desse jogo. Claro que tem o Daronco apitando, ele fica picando o jogo. É verdade, ele não deixa a bola fluir, não deixa o jogo rolar. Ele é chato, sabe? Ele não deixa o jogo rolar. Mas o Flamengo merecia a vitória, principalmente no primeiro tempo, mas não soube aproveitar as chances que teve. Não sei se vai ter a mesma facilidade em que pese na próxima o Flamengo não ter o Felipe Melo, que é o cara da saída do jogo, né? Manoel não entrou mal, não. Mas o Felipe Melo é o cara da saída do jogo, pode ter alguma dificuldade. Isso é uma crítica, Piperno, que eu fiz, né? Que o Flávio também faz, que aconteceu contra o Bahia e agora aconteceu de novo. O Flamengo, com um jogador a mais, tinha que pressionar mais. Às vezes eu acho que o Flamengo demora a perceber. Pô, eu estou com um jogador a mais. Eu preciso pressionar, eu preciso fazer jogadas pelas linhas de fundo, fazer o Fluminense se preocupar. E depois que o Fluminense teve um jogador a menos, eu acho que só foi uma chance de gol do Flamengo que o Fábio defendeu ali em cima dele. Eu não lembro de alguma outra chance. Foi para o Lucas, né? Foi para o Lucas de cabeça. Teve um chute agora também do Matheus. Sim, sim, um lance no final. Foi um lance no final, agora que realmente poderia ter saído o gol. Agora, falta para o Flamengo, às vezes, quando tem jogador a mais, se impor a mais. Porque, como o Flávio disse, jogou melhor, mas perdeu uma baita chance. Lembrando que na final do Carioca venceu por 2 a 0, no jogo de volta 4 a 1, Fluminense. Boa noite a todos. Olha, eu ouvi coisas muito bacanas aí que todo mundo disse, mas uma que você chegou a mencionar me deixou preocupado. Quando você elogiou demais o Pulga, porque... Para mim, ele está jogando muita bola mesmo. Mas a minha preocupação é outra. Está rolando uma aposta aí do Viga, enfim, com o Vampeta, e o Viga ameaçou sair pelado na praia se o Pulga realmente se cuidasse. Se firmasse no Flamengo. Isso é um problema. Então, eu estou achando que esse risco está aumentando, o que seria péssimo para o turismo do Rio de Janeiro. Agora, veja, eu, quando o São Paulo dirigiu o Santos e o Flamengo, eu assisti, assim, mais dezenas e dezenas de jogos desses dois times, até por conta do outro trabalho também. E uma coisa que, para mim, foi se tornando um traço característico no trabalho dele, e eu comentava rapidamente com você, é o uso dos laterais como jogadores de armação e, às vezes, pelo meio. No Santos, chegava a ter isso com o Vitor Ferraz e o Jorge. Os dois avançando pelo meio. Ele fez isso no Atlético Mineiro com o Guga e, muitas vezes, com o Arana. E hoje, hoje não, nesses últimos jogos aqui do Flamengo, eu tenho observado isso acontecer com o Ayrton Lucas também. E isso é um problema, porque o Ayrton Lucas, ele era o melhor atacante do Flamengo, jogando pelo corredor, aberto, pelo lado, um jogador agudo, um jogador insinuante. O Ayrton Lucas, virando um armador pelo meio, mesmo mais pelo lado esquerdo e tal, ele passa a ser um jogador comum, perde aquilo que ele tem de principal, que é exatamente essa jogada mais pelo lado, uma jogada forte. É claro que vai dar ao Flamengo mais posse de bola no ataque, porque ele é um jogador que tem condição para isso. O Flamengo vai trocar mais passes, vai até finalizar mais de fora da área, mas, a exemplo do que acontecia com aquele Santos, muitas vezes com o Flamengo, com o Atlético e agora, é o Flamengo que vai usar muito pouco as beiradas e o fundo. Então, o jogo do Flamengo, ele passa a ser um jogo de muita circulação de posse de bola, mas de pouca profundidade. Esse é um problema que ele vai ter que resolver. Às vezes, seis, mas normalmente, sete. Não deixou o Fluminense sair jogando. Tirou o ponto principal do Fluminense, que gosta de ficar com a bola. Então, tirou esse conforto e o Flamengo ficou com ela. Mandou no jogo, não criou tantas oportunidades em termos de finalização no gol. Teve uma bola na trave no primeiro tempo, no rebote o Rascaeta mandou para fora e teve a bola do Gerson. No primeiro tempo, a rigor, em termos de oportunidade de gol, foi isso. Mas o Flamengo também não permitiu ao Fluminense ficar com a bola, ficar rondando a sua área. E levar a mais perigos, né? O Santos, que era uma dúvida no jogo de hoje, nessa mudança do São Paulo e que preocupou, acho que a maioria da torcida do Flamengo, o Santos não teve trabalho nenhum no primeiro tempo. Que bom, né? Que bom, que bom. Porque se tivesse trabalho, ia dar ruim. Ué, num dos únicos lances de perigo, que foi essa cabeçada no final do jogo, você viu como ele foi na bola? Ele quase aceitou o gol. Fala frio no jogo. Não, foi uma bola ridícula, mais uma vez, e a bola quase entrou. A sorte é que a bola não chegou no gol do Flamengo. E eu espero que o Sampaoli, no jogo de volta, repense no goleiro titular, porque pra mim foi uma vergonha o Santos ser titular no Flamengo hoje. Ah, não sei se ele vai dar justificativa de que é pra dar confiança. Vai dar confiança pro cara em outro jogo. Não num jogo decisivo contra o maior rival. É na boa. A fase do Santos é péssima. E eu achei um erro crasso do Sampaoli colocar o Santos. O Sampaoli foi muito bem hoje. Fez o Flamengo anular um Fluminense, que dificilmente é anulado. Agora, colocar o Santos na fase que tá de titular, no último lance do Fluminense no jogo, ele quase aceitou aquela cabeçada. Ele vai todo errado, né, Souza? A gente viu junto. Ele vai todo errado na bola. Então, realmente, eu acho que o Santos não pode ser o goleiro titular. Ó, pós-bola. 45 do Fluminense contra 55 do Flamengo. Finalizações. 7 do Fluminense contra 18 do Flamengo. Agora, aí tá a diferença. Chutes a gol. 3 do Fluminense e 5 do Flamengo. Muita finalização errada. Aham. Do Flamengo. No segundo tempo, viu? Então, é... Porque no primeiro tempo foi na trave e foi a dorrasqueta por cima e do Gerson pra fora. No gol, no gol. As 5 finalizações no gol do Flamengo foram no segundo tempo. Como diz o Flávio, né, Souza? É, Flamengo tinha que ter aproveitado. Tinha. Uma diferença de 18 finalizações a 7. E com um jogador a mais, por quanto tempo? Foram 15 minutos? Mais? Porque teve muita cresce. Foi... Foram uns 25 minutos. Não, um a mais? Não, foi aos 8 minutos do segundo tempo. Teve 11, né? Aos 8... 11 de... Já cresce? Então, foram 45 minutos. Mais 45. Mas o Flamengo teve um tempo inteiro com um jogador a mais e não conseguiu aproveitar. Mas é muito mais difícil, pilhado. Vou te falar. De verdade. Às vezes, você... Claro, né? Quando é dois jogadores, aí... Pô, se você não souber levar vantagem com isso. Mas quando você pega um time bem organizado, né? A gente viu uma hora que tinha 10 jogadores de Fluminense dentro da área. O Fluminense deixava cruzar a bola. Deixava sempre a beirada pra esse cruzamento. Por quê? Porque não tem um... O Gabigol não é um cabeceador. Gesso não é. Cebolinha não é. Mas, assim, o que me deixou espantado mesmo desde o primeiro tempo foi a forma como ele fez com que esses jogadores do Flamengo marcassem. Eu vi a hora que, assim... Pô, há três jogos atrás aí, quatro jogos atrás, a gente não viu o Héfto Ribeiro recompondo tanto como recompôs hoje. Principalmente a Rascaeta, voltando às vezes, pressionando. Na saída de bola dentro da área. Você mudar a característica de alguns jogadores pra que ele comece a marcar, pra que eles comecem a pressionar, principalmente na defesa, aí você vai perder um pouco da qualidade. Aí você perde um pouco da qualidade de armação. Porque esses jogadores... Por que o Ganso é brilhante? Tá sendo brilhante o Fluminense. Porque o Ganso participa mais da parte ofensiva do que da parte defensiva. Ele tá sempre descansado. Então, quando você tem um jogador que ele tem qualidade, com a bola no pé e ele tá descansado, ele vai achar um jogador diferente. Agora, foi diferente hoje. A Rascaeta e o Héfto Ribeiro marcaram bastante. Fazia tempo que eu não via a Rascaeta e o Héfto Ribeiro marcar tanto e pressionando tanto na saída de bola. Então, às vezes, ter um jogador a mais não quer dizer que você vai ter superioridade na hora de criar. Porque, às vezes, você fecha espaço. O Diniz, hoje, a gente viu poucos espaços. O que era o espaço que o Flamengo tinha hoje? Chute de fora da área. E eu acho que usou pouco isso. Tinha horas ali... A gente tá aqui da televisão. A gente até tem uma impressão que tá próximo do gol. Mas eu achei que chutou pouco. Hoje, o Pedro, num jogo como esse, fez falta. Porque é um jogador de área e você tem que usar muito a beirada do campo. Mas, assim, o meu destaque essa noite é pro Sampaoli, que, assim, ó... Mas aí você também... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. Eu quero saber a dúvida aqui nos comentários sobre essa situação do Flamengo, né? Dois pontos que me chamaram a atenção nesse react. Primeiro, foi a fala do Souza aí. Sobre o Flamengo... O Souza e do pilhado, né? Sobre o Flamengo que não finaliza de fora de área. Teve em vários momentos aí que o Flamengo tinha espaço para poder finalizar. Mas o Flamengo não finalizava de fora da área, né? Isso já no segundo tempo. Quando o Flamengo já tava com um a mais, já. Dentro de campo, né? Era o Pulgar. Era Vidal. Era Everton Ribeiro. Não finaliza. Em alguns determinados lances do jogo, o Gabigol, ele saía da área... Vinha pra fora da área para receber a bola e finalizar. Teve uns dois ou três lances, assim. Gabigol saindo da fora da área para poder receber a bola. Ou dar aquela fatiada para dentro da área. Ou finalizar, né? Porque o time só rodava a bola. Um a mais rodava a bola. De um lateral para o outro. Ou do Ejeli. Vidal, Pulgar, Cebolinha. E não finalizava. Ayrton Luque não finalizava. O Gabigol, em alguns lances, ele saía mesmo para pegar a bola. Aquele toquinho de adiantar, né? E finalizar para o gol. Outro ponto que me chamou a atenção. Que o Sola também chegou a comentar, né? Pobre a marcação do Arrasqueta de Ferreira. Como os jogadores se impôs para poder jogar a bola e marcar. Óbvio, é um jogo decisivo, é. O São Paulo, ele é um cara que pilha os jogadores, sim. Outro ponto também. O Flamengo já não vive uma fase boa contra o Fluminense. É só pegar os últimos jogos entre o Flamengo e o Fluminense. O Flamengo sempre está levando a pior. Então, isso sempre vai dar um gás a mais. E aquilo, o primeiro tempo do Flamengo, óbvio, surpreendeu muita gente, né? Todo mundo, praticamente, aí da mídia, ou até muitos flamenguistas, iria dizer que o Flamengo, o Fluminense, iria ter a bola. Não foi o que aconteceu no primeiro tempo, né? O Flamengo perdeu algumas chances. Principalmente o Arrascaeta. Perdeu duas chances, claro, aí. De gol. Principalmente no segundo lance, né? Que ele cabeceou. Para fora, ele recebeu o passe. Foi uma jogada ensaiada, né? Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta, né? Sozinho. Se ele mirasse no gol, para mim, era gol, né? E aquele lance do Pugá, né? O que o Pugá está jogando... A pessoa que fala que o Pugá, hoje, não é titular desse time, está de sacanagem comigo, né? O que o Pugá está jogando... A enfiada de bola que o Pugá deu para o Gabigol, rasgando a zaga do Fluminense. Aquilo foi uma enfiada de bola que rasgou a zaga do Fluminense, né? O Felipe Melo tentou correr atrás do Gabigol, não alcançou. Gabigol finalizou e o Fábio não defendeu. O Bruno Prado, ele chegou a falar que o Fábio defendeu. O Fábio não defendeu o chute. A bola foi diretamente na trave, no rebote. O Arrascaeta pegou o rebote, né? Mas acabou pegando a bola de mau jeito. A bola quicou e subiu, né? Tranquilo, o Flamengo tem várias chances de ter o lance do Gerson também, né? Porque é pecado a bola não entrar, mano, filho. Mas aquilo, o Flamengo pecou em muitas chances, né? É aquilo, o Flamengo cria, só que não está sendo muito efetivo. Sempre toca aqui na mesma palavra, efetividade. O Flamengo não está tendo efetividade. Na hora das chances criadas que o Flamengo cria, acaba não acertando o gol, né? Teve o lance do Arrascaeta que ele chutou para fora. Ó, dois lances do Arrascaeta que ele chutou para fora. O lance do Gabigol que acertou o gol, mas foi na trave. Matheus França acertou o gol, o Flamengo defendeu. Do Ayrton Lucas defendeu. Então é aquilo. Só que eu já citei umas 4 ou 5 chances do Flamengo já, né? No jogo. E outro ponto aí também que eu acabei de lembrar aqui agora. O Flamengo, ele não consegue jogar com superioridade numérica. Não está conseguindo. Por quê? Porque o time recua de linha, vai lá para o seu sistema defensivo, monta lá uma linha de 6, uma linha de 4 e visa que segue. E o Flamengo não consegue quebrar isso. Entendeu? Não consegue quebrar. Quando o Flamengo conseguiu sair e o Flamengo teve mais um pouco de espaço, principalmente com o Vidal, a transição de meio de campo para o ataque foi muito lenta. O Vidal segurou o jogo, aí o Flamengo conseguiu se recompor e falei, mas o Flamengo não consegue criar. O Pedro fez falta, o que o Souto falou. Daí me concordo. O Pedro fez muita falta. Porque seria um cara que segurara, que seguraria a bola, né? O sistema defensivo lá, fazendo pivô. E também bola aérea, né? Porque o Gabigol, o Gerson, o Cebolinha não são caras de subir para cabecear, né? Então, nesse jogo, o Pedro fez muita falta porque tinha que ter alguém na área para poder cabecear a bola. O Gabigol nem é a função do Gabigol cabecear, óbvio. É lá para tentar fazer, mas não é a característica dele. Cebolinha, não. O Bruno Henrique não foi relacionado por causa daquele controle de carga. O Pedro, o Tfalque. Então, muitos jogadores não têm essa opção de entrar na área para poder cabecear, né? Então, mas aquilo, foi um jogo bom no Flamengo. Espero que o Flamengo consiga repetir isso num segundo jogo, né? Diante do Flamengo, se eu não acharia dia 1º agora, de junho. Se o Flamengo repetir essa atuação diante do Flamengo, óbvio que o Flamengo vai ter o desfáculo do Felipe Melo. Possivelmente deve entrar mal no Mel. E o Fernando Diniz deve armar outra estratégia contra o Flamengo. Mas se o Flamengo continuar com essa mesma pegada no segundo jogo, a chance do Flamengo passar de paz é gigantesca. E uma nota para essa partida do Flamengo, né? Foi uma nota 8,5, né? Para a atuação do Flamengo, né? Óbvio, o Flamengo pegou em questão de finalizações. Tem que ser mais efetivo. Acertar o gol, né? Pelo menos. E ainda não fez o gol, né? Por não fazer o gol. Foi um pecado o Flamengo fazer o gol nessa partida. Foi um pecado o Flamengo.